Esta é a fábula do índio Apache, do lobo bom e do lobo mau. Numa noite de inverno, um velho índio Apache chamou seu neto para junto da fogueira para lhe contar sobre o combate que acontece dentro das almas das pessoas e ele disse A batalha é entre os dois lobos que vivem dentro de cada um de nós. Um é mau e ele se manifesta como raiva, inveja, ciúme, tristeza, desgosto, cobiça, arrogância, pena de si mesmo, culpa, ressentimento, inferioridade, orgulho, falsidade. E o outro? Perguntou o netinho. O outro é um lobo bom. Ele se manifesta na forma de alegria, fraternidade, paz, esperança, serenidade, humildade, bondade, benevolência, empatia, generosidade, verdade, compaixão, fé. Então, o netinho pensou nessa luta e perguntou de novo para o avô. E qual o lobo que vence a batalha? E o avô responde. Aquele que você alimentar mais.